Sim, só no caso do vídeo temos métricas. O que é que é uma view? Só no caso do vídeo temos o Facebook que diz, não, uma view conta a partir de 3 segundos. Temos o caso do YouTube que diz, não, uma view conta a partir dos 15 segundos. Ou seja, só no vídeo, ou seja, só num conteúdo, num tipo de conteúdo, temos várias opções de métricas. Temos o Facebook que esta semana disse que afinal vai começar agora a analisar o alcance orgânico da mesma maneira que analisa o alcance pago. Numa plataforma temos uma métrica, não são duas métricas diferentes, é uma métrica, mas a analisar dois conteúdos diferentes, a métrica é usada de formas diferentes, só por aí dá para ver a quantidade de problemas que as métricas podem ter no digital. passa por, eu por exemplo faço isso, passa por utilizares uma plataforma ou uma ferramenta que confies, que percebas quais são as formas que eles estão a utilizar e que passes o conteúdo, o conteúdo cru por essa plataforma para conseguires analisar diferentes plataformas, diferentes métricas, da mesma maneira. ou então extrais os dados cruz e fazes, como eu também tinha antes de ter esta plataforma, uma folha de Excel em que eu extraía os dados do Facebook, espetava para dentro daquela folha de Excel e ela cuspia-me ali com as fórmulas que eu tinha. era os dados que eu queria com as fórmulas que eu queria, em vez de estar ali dependente de uma forma ou outra. Hoje é assim, amanhã é sábado e depois...